J. Aliança Vídeo Apresenta Grupo de Louvor Coab 1 A palavra do Senhor nos diz Achei lemos com confiança até o turno da graça E é isso que você fez nessa noite O Senhor chega até o turno da graça nessa noite Porque há milagre pra você A resposta de Deus pra você O Senhor quer restaurar as nossas vidas aqui nessa noite O Senhor quer nos perdoar O Senhor quer nos limpar O Senhor quer nos lavar O Senhor quer nos ensinar A luz Aonde Jesus chega a milagre Aonde Jesus chega a ressurreição E eu fico certeza que essa noite Há um milagre te esperando aqui O Senhor vai ressuscitar a tua vida O Senhor vai ressuscitar os teus sonhos Aleluia Esse eu preciso de um milagre Transforma minha vida O meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando se empurrar A minha alegria Enquanto eu vejo os sonhos cancelados Mas eu ouviu a sua voz Quando aquela perna me moveu Depois de quatro dias Depois de quatro dias Sei sempre feio Se não há outro que possa fazer Aquilo que só tem o nome de poder Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um Deus Me chamam para fora E esses dias pra mim Oh meu Senhor Eu sempre preciso de um mundo mais Eu sou a minha vida, meu estado Brasileiro cada vez, quando o dia Estão tentando secundar minha alegria Estão tentando ver meus sonhos Quando o céu atuou Paz a luz viu a sua voz Quando aquela pedra recolheu Depois de quatro dias, ele reviveu Eu sempre falava o que nós fazia Aquilo que só cantou e viva o que eu odeio Eu preciso tanto de um milagre Paz a luz e jovem Paz a luz e jovem Paz a luz e jovem Eu sigo tanto de um milagre Eu sempre falava Eu sempre falava Eu sempre falava Amém. 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 Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Que faz um milagre Me clama nessa hora Me chama para fora Mais uma vez com mais força Embora a minha vida Me chama pelo amor O meu Senhor, o meu Senhor O meu Senhor, o meu Senhor Trai junto a mim Nossa pessoa Trai junto a mim O meu Senhor, o meu Senhor Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos